Bem-vindo a mais uma Dica do Agrônomo. Eu sou o Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo. Trabalho muito com a área de pastagem, tanto para pecuária de corte, quanto para aras e gado de leite. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês a respeito de coleta de solo com parafusadeira. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe com os seus amigos. Deixe também um comentário. Bom, como disse, nós vamos estar falando hoje sobre coleta de amostra de solo com a parafusadeira. Para isso, você vai precisar de uma parafusadeira bateria, mas eu falo para você que já tem que ser uma potente. A que melhor tem dado certo é essa Dewalt. Aqui, a modelo DCD985B2. Essa parafusadeira tem 85 N de potência. Não precisa ser necessariamente a Dewalt, mas tem que ter pelo menos acima de 85 N de potência. Senão, ela não vai dar conta do trabalho, principalmente num solo mais seco. Você vai também precisar de uma broca. Uma broca de 25 milímetros. Essa broca, ou você usa uma broca de furar mourão. O detalhe é que eu mandei soldar aqui perto, aqui na frente, uma vídia. Eu comprei uma vídia de 10 milímetros, levei num soldador, ele fez uma solda de prata. Mas, broca para coleta de amostra de solo, você também já encontra hoje no mercado, na internet. Está o pessoal vendendo. É uma broca de aço, tá? Então, ou você usa essa broca de mourão e manda soldar essa vídia para ter resistência, ou uma broca já especial adquirida na internet. Outra coisa, você manda fazer isso aqui, tá? É um coletor. Esse coletor é feito de nylon, tá? Ele é feito de nylon, tá? Eu vou deixar depois aqui no vídeo, os diâmetros que eu tenho à medida, tá? Para você saber. Mas, ó, é um copinho. Tem essa parte alta aqui, onde você vai furar aqui e a terra vai cair do lado aqui, tá? Aqui eu coloquei uma asse de alumínio, tá? Uma manopla de bicicleta para ficar mais fácil de você manusear, tá? Nós já temos, então, o material necessário, tá? A parafusadeira, 85 N de potência, tá? A broca, o coletor. Agora, vamos lá. É muito simples, tá? Você pode reparar que na broca aqui, eu já fiz a medida. 10 centímetros, tá? 20 centímetros e aqui 30 centímetros. Rodolfo, mas eu quero fazer coleta de 40 centímetros. No caso, então, tem que ter uma broca um pouco maior, tá? Como aqui na demonstração eu só vou fazer 20 centímetros, então, ó, esse ponto aqui, tá? A gente vai coletar até aqui, tá? Já está descontando, quando eu fiz essa marcação, eu já estou descontando essa altura aqui, ok? Vamos lá, então, fazer uma broca de... uma coleta de 20 centímetros. Tiro o capim de cima, coloco aqui, apoio com o pé e, ó, se é 20 centímetros, até essa marca aqui, tá? Tá aqui, tá? A coleta, rápido, né? Fácil. Eu vou fazer quantas coletas eu determinei, vou colocar no recipiente, geralmente num saquinho plástico e já mando direto para o laboratório. Muito fácil, tá? Se eu for fazer com 10 centímetros, por exemplo, tá? 10 centímetros vai ser agora aqui. Olha lá, vamos fazer com 10 centímetros aqui, ó. Tá? Só como eu vou mostrar, ó, aqui, tá? Fácil, né? Tá aí, tá? Então, o uso da parafusadeira sem fio para coleta de amostra de solo. Gostou do vídeo? Se gostou, curta. Se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe. Agora, se você quer saber mais detalhes sobre a coleta de solo, tem esse e-book aqui nosso, sobre coleta de amostra de solo, padrões para avaliação da sua análise. Esse e-book, se você se inscrever no nosso canal, se você mandar um e-mail para a gente, eu quero o e-book sobre coleta de amostra de solo, nós estaremos mandando para você gratuitamente, tá? Mas isso é só até o dia 28 de agosto de 2021, tá? Mais um brinde da suporte rural para você. Tá aí mais uma Dica do Agrônomo para você.